Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estudos da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Thaís Ara, economista-chefe da Rosenberg Associados. Thaís, hoje é o quadro caro ou coroa, eu brinco que é o quadro mais divertido, porque a moeda não cai de pé, ou você é cara ou você é coroa. Vamos lá. Estamos no atual momento, mais para a bolsa ou mais para a renda fixa e por quê? Eu acho que a bolsa tem grandes chances de ter um bom desempenho este ano, principalmente porque a economia está voltando a crescer, então assim, a gente deve ter resultados melhores, quando você olha em dólar, nossa bolsa está relativamente barata, pode ser que atraia bastante apetite de investidor estrangeiro, até mesmo investidor doméstico. Como a gente está tendo uma dificuldade de captação das empresas junto a fontes tradicionais como o BNDES, pode ser que a gente tenha muitos IPOs, isso também acaba movimentando a bolsa. A renda fixa aí depende muito do seu prazo de maturidade, então acho que a bolsa... Os juros caindo fica menos atraente. Exatamente, então acho que a bolsa tem o potencial de ter um desempenho melhor este ano. Está ótimo. O atual momento da economia demanda mais BNDES ou menos BNDES? A gente está fazendo um ajuste no tamanho do BNDES, que de fato ele se expandiu muito ao longo dos anos do governo Dilma. A gente acabou fomentando um crédito que poderia encontrar outras fontes, não necessariamente ter esse subsídio do governo, que muitas vezes o crédito do BNDES tem. Então a gente está nesse momento de encolhimento do BNDES e não só isso. Com a aprovação da nova taxa de juros de longo prazo, a gente passa a ter um BNDES funcionando com um subsídio menor, então com taxas mais próximas de mercado. Isso é importante para a gente ter uma melhora do funcionamento do mercado de crédito, principalmente para a pessoa jurídica. Porque a gente começa a ter uma diferença menor entre taxas de juros do segmento subsidiado e do segmento não subsidiado. E aí isso, no longo prazo, resulta numa Selic menor para todos, numa taxa de juros menor para todos. Então é bom menos BNDES? É bom menos BNDES. Ótimo. Vamos lá. Bitcoin ou dólar? O que é mais difícil hoje para um economista prever? O Bitcoin tem uma característica muito próxima de uma bolha. Houve um interesse enorme, agora a gente está vendo um certo esvaziamento. Ele tem um custo de processamento muito elevado e o dólar é uma moeda, de fato, de um país já bem estabelecido. Então, atualmente, é mais fácil você entender o que acontece com o dólar do que com o Bitcoin. O Bitcoin pode... É quase uma loteria o Bitcoin. É quase uma loteria. Tem países que não têm um escoamento muito fácil de dinheiro, acabam saindo por Bitcoin, então é muito complicado esse mercado. Muito bem. Brasil ou Argentina? Se você tivesse que escolher um país, apenas um, para investir hoje, você escolheria Brasil ou Argentina e por quê? A Argentina tem ido muito bem. Eles têm feito um equacionamento da questão fiscal muito rápido. A gente teve agora um corte de 25% da folha de funcionários públicos. Quer dizer, eles estão realmente tentando equacionar a questão fiscal de uma maneira mais célebre do que a gente. Por outro lado, eles têm ainda uma inflação muito elevada, então eles ainda estão caminhando um pouco nessa questão da inflação. Tem um crescimento robusto, mas como a gente está voltando a crescer, tem uma perspectiva de agenda econômica também se aliando, eu ficaria com o Brasil. E é um mercado muito maior, né? É, exatamente. Neymar ou Messi? Ah, Neymar. Muito bem. Estados Unidos ou China? Quem vai brilhar mais esse ano, você acha? Eu acho que Estados Unidos tem o potencial para ir muito bem esse ano. Eles já têm mostrado um vigor da economia muito mais forte. Apesar do Trump ou por causa do Trump? Eu acho que independente do Trump. Boa. Independente do Trump. É claro que a gente vai ter agora o plano fiscal, pode acabar acelerando um pouco mais e a gente tem que subir taxa de juros um pouquinho mais rápido nos Estados Unidos. Mas a economia tem um vigor maior. A China ainda tem um endividamento muito elevado. Claro que eles vão continuar crescendo bastante, mas ela ainda não tem essa questão doméstica para solucionar. A questão do endividamento elevado, a questão do share of banking. Então, tem alguns pontos lá que ainda são preocupantes. Então, eu ficaria com os Estados Unidos. Muito bom. Taizara participou do quadro Cário Coroa, ela é economista-chefe da Rosenberg Associados e volta amanhã com as projeções econômicas para 2018. Um grande abraço e até lá. Mas a economia. Taizara participou do quadro Cário Coroa, ela é chorilas. Mas a economia é pre